Um pouquinho de futebol, Alice Queiroz está na área para trazer os detalhes, claro, do clássico, quem levou a melhor foi o Leão da Ilha. Boa tarde, Alice. Movimentado pra caramba esse começo, com energia a mil por hora, né? Oi, Polito. Boa tarde a todos. O sábado foi cheio na capital. Muita gente se reuniu para ver o jogo, que teve de tudo. Confusão, como a gente deu mais cedo aí no jornal, festa das torcidas, expulsão e ó, o VAR trabalhou bastante, viu? Vamos ver como foi o primeiro clássico do ano. Dia de clássico já começa assim. Alegria dos dois lados, expectativa grande e ânimos aflorados. O duelo de rivais para os apaixonados por futebol é sempre uma emoção diferente. Eu estou a semana inteira só esperando chegar sábado. A gente tem amigo dos dois lados, então aquela provocação já começa no meio da semana. O clássico começa quando a gente já lê a programação de quando vai começar a vender os ingressos. Nervosa, tá? Acordei cedo, não consegui nem dormir ainda. A ilha toda fica dividida, é o melhor jogo do mundo. O clássico é a atmosfera totalmente diferente, a cidade muda, o coração bate mais forte. O clássico é isso, o clássico é o sentimento, a gente não explica. Nos arredores do Orlando Scarpelli, esse clima, torcedores de todas as idades e a galera reunida para ver Figueirense e Havaí em campo. Muitos ainda arriscaram o placar antes mesmo da bola rolar. 2 a 0! 3 a 0, Havaí, esquece! 2 a 0! 2 a 1, 2 a 1, 2 a 1! 3 a 2! 3 a 2! 2 a 0 para Figueira! 2 a 0 para Havaí! 3 a 0! Dentro do estádio, mais de 15 mil torcedores presentes no primeiro clássico do ano. A primeira etapa foi de oportunidades e chances perdidas. Já no início, o time alvinegro quase marcou com o Alisson, mas parou no goleiro Igor Bom. Do lado havaiano, Gabriel Dias finalizou por cima do gol. Léo Baiano arriscou de fora da área e a bola chegou perto. Logo em seguida, Pedrinho teve a melhor chance do primeiro tempo e cara a cara com o goleiro mandou para fora. Douglas também tentou de cabeça, mas a bola subiu. A equipe alvinegra passou perto, com o Cezinho. Clima tenso no escarpele e tudo igual para os dois lados. Já no segundo tempo, em um período de 20 minutos, uma série de acontecimentos. Aos 7, o juiz foi chamado no VAR. O lateral alvinegro Tito foi expulso direto por fazer gestos obscenos para a torcida do Havaí. E com um a mais em campo, quem fez a festa primeiro foi essa torcida aí. O time Azurra conseguiu abrir o placar com Gabriel Poveda. Mas, pouco mais de um minuto depois, o Figueira conseguiu o empate. Alisson chutou forte no canto direito e fez a torcida vibrar. Aos 27 minutos, o VAR voltou a aparecer no jogo. Poveda tinha feito o segundo deles, só que o auxiliar deu impedimento. O árbitro de vídeo, então, validou o gol para a alegria dos havaianos. E quase saiu terceiro com Jean Lucas, que chutou forte e a bola passou muito perto do goleiro Thiago Gonçalves. Fim de jogo no escarpele. Figueirense 1, Havaí 2. Tem muitos pontos positivos, né? A nossa produção ofensiva. Hoje a gente teve duas, três chances importantes no primeiro tempo. E conseguimos fazer dois gols novamente. A gente tem todos os nossos atacantes ali brigando pela artilharia. Poveda, Igor, Garcês, Pedrinho. Isso mostra a coletividade da equipe. Também a nossa equipe foi organizada defensivamente. A gente conseguiu cumprir no jogo tudo aquilo que a gente combinou. Estou bastante satisfeito com os jogadores que eu tenho. Estou bastante satisfeito com a entrega deles. Tá aí. Será que vamos ter mais algum clássico? O Havaí está na terceira posição com 14 pontos. Já o Figueirense na quarta com 12. Quem sabe na fase do mata-mata, né, Polito? O esporte vai ficando por aqui. Volto contigo. Valeu, Alice. Esse é o lado bom do esporte que todo mundo quer ver, né? A disputa saudável e gostosa dentro do campo. Além disso, aí ninguém mais quer saber de confusão, né? Quem sabe a gente evolui. Vamos pensando sempre nisso. Vamos lá. Obrigado.